Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Eu vou deixar uma playlist aqui para inscritos, então você se inscreve e você vai conseguir assistir os vídeos e ver os vídeos nessa playlist. Vou deixar o nosso grupo aqui embaixo para você entrar e pegar o material gratuito. Dentro desse grupo vai ter lá o link do canal do Telegram, onde você tem o material selecionado para estar estudando. Aqui a gente tem as aulas com o mercado rolando aqui na nossa área VIP, shakedate.com.br. Se quiser acessar lá, entrar e a gente começa a fazer grana lá, assistir junto e aprender. O que a gente tem aqui para o mini índice? Hoje a gente estava falando com o pessoal aqui, o pessoal que entrou um pouco errado aqui, eu falei para segurar até o ponto aqui, deu nosso trade aqui, deu nosso alvo. Então é só segurar um pouquinho, ter paciência. Falei dessa demora que ele poderia vir aqui. Ele deu nosso alvo. Fora os outros três maravilhosos assim, que a gente conseguiu pegar bem hoje. A galera conseguiu pegar bem a compra desde o começo. Aí que eu estou falando, é só ter paciência pessoal. Você protegeu aqui, iniciante fazendo dinheiro. O pessoal do Uber, que é Uber. O cara lá fez três mil reais hoje. Parabéns aí. Tá? É isso aí pessoal. Vamos estudar aqui. Vamos estudar e vim junto aí. Acho que vocês conseguirem assimilar um pouquinho aí. Paciência, né? Com paciência não vai... Você vai ter que entrar, você vai ter que aprender a mexer com plataforma. Tem tudo na playlist aí que eu disponibilizo para vocês. Tá? Tem toda a parte básica assim, só você estudar um pouquinho, assistir os vídeos. Tá? Ou lá dentro do EAD tem os vídeos disponíveis para vocês também. Todo ali certinho na sequência, vai estudando. Tá? Pra você depois ir fazendo grana. Tira a afobação, entra de boa na sala, vai aprendendo. Tá? E a gente vai ficar passando só essas noções de movimentos maiores. E aí possibilita a galera fazer um dinheiro bom. Tá? Quando você já tem uma paciência aí e observa um pouco o mercado do jeito que a gente fala. O que a gente tem amanhã? Tem a seguinte situação aqui. O mercado pode ficar nessa consolidaçãozinha vindo até esse ponto aqui e ganhar alta, tá? E ganhar alta. Ou ele pode abrir guepado já, próximo desse ponto aqui, ó. Abrir guepado próximo desse ponto aqui e ficar trabalhando aqui nessa região aqui, tá? Pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, mais ou menos, é alguma coisa nesse sentido que a gente tem para o preço amanhã no Mininds. Se ele romper esse ponto aqui, se acontecer alguma coisa diferente isso aqui, ele já rompe esse ponto ou rompe esse ponto aqui. A gente espera voltar aqui e faz venda. Se acontecer alguma coisa nesse sentido, tá? Mininds, é só isso aí. E a gente vai acompanhando junto aqui nesses pontos, tá bom? No dólar, vamos dar uma olhada no dólar. Podemos ter um trade aqui, ó, trabalhando nessa região aqui, né? Fazer um trade nessa região, tá? Dando um alvo aqui. Ou, a partir desse ponto aqui, ó, ele pode vir testar esse ponto aqui, tá? Trabalhar aqui e voltar e ficar lateralizado aqui, tá? Alguma coisa assim. Caso de gap. Em caso de gap do índice muito para cima lá, esse preço pode abrir já no alvo aqui, tá? Ele pode abrir aqui já no alvo. Aí, lateraliza aqui e trabalha nessa região, tá? Vamos trabalhar mais ou menos nesse sentido aqui. Podendo, logicamente, vir naquele alvo nosso da semana. Talvez o alvo só dá na semana que vem. Mas, se tiver alguma coisa, alguma coisa especial aí, pode ser que ele já venha mais aqui. Pode até dar aquele nosso alvo longo aí do swing trade, tá? Mas, a gente vai acompanhar. A gente tem pressa nele, não, tá? Entrou bem lá no 5,129. Então, a gente espera aí para ver o que a gente faz de melhor. Já fizemos uma parcial ali, né? Quem está no swing trade. Tá bom? Dólar, mais ou menos isso aí. E vamos acompanhando junto lá. Eu vou deixar... O pessoal gosta, né? Que eu deixo, às vezes, a tela lá. É no... Aí no YouTube. Para a galera acompanhar os pontos, ver como são. A gente trabalha em pontos de precisão. Tá? Alguns entendem, alguns já entendem, já conseguem fazer o tradezinho, tá? Beleza? É isso aí, pessoal. Inscreva-se aí no canal, deixa o like, compartilha. Bom final de semana para vocês. Vocês deem a dê até amanhã. Tamo junto e até a próxima aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto